Oi meninas, tudo bem? Hoje a transmissão ao vivo é especial. Como o Dia dos Pais está chegando, a gente vai conversar com o psicólogo Apolo Karaziak sobre a importância da participação do pai durante a gravidez e também no pós-parto. Apolo, obrigada por vir até aqui hoje. Eu queria que você começasse falando um pouquinho da importância do pai no pré-natal. Então, o período pré-natal é fundamental, a presença do pai nesse período. E assim, é um período, esse período gestacional, é um período que remete a uma série de transformações, tanto na vida da mulher como no homem. Eu sempre costumo dizer que nesse período gestacional é o período que o casal vai ter que demonstrar a maturidade emocional necessária na relação. Se esse casal consegue enfrentar esse período com alegria, com sentimento de amor, um pelo outro, com diálogo, a tendência é que essa relação só se fortaleça nesse período. Agora, a vida do pai, frente a essa nova fase, ela sofre várias transformações, transformações essas diferentes da mulher. O pai, muitas vezes, assim como a mulher, ambos sentem uma angústia. Mas também, carregada, mesmo com essa angústia, com essa ansiedade, preocupações que ocorrem nesse período, também vem um sentimento de alegria, vem um sentimento de felicidade, um sentimento de cumplicidade entre os dois. Isso desde que, realmente, ambos tenham uma relação saudável. Porque a gente sabe que a relação de amor entre homem e mulher não está começando apenas nesse período. Ele já começou num período anterior, quando se conheceram, quando namoraram, quando decidiram ter uma vida a dois. Então, assim, é fundamental a presença do pai nesse período para dar essa proteção, para dar esse apoio a essa mulher. Agora, algumas mulheres se queixam, porque, às vezes, os homens se afastam nesse período. E tem uma série de situações e conflitos que podem ocorrer nesse período, porque é um período-chave, é um divisor de águas na vida dos dois. É um terceiro ser na vida deles, para quem é o pai ou mãe de primeira viagem. Mas, assim, é fundamental que ambos estejam bem unidos nesse período. E de que forma o pai pode participar efetivamente dessa fase do pré-natal? O pai, quando ele assume o seu papel de pai, passa a sentir a presença desse novo papel, ele começa a vir à tona a sua própria infância. Esse é o período que eu sempre digo que se você, o pai, teve uma relação materna muito bem resolvida na sua infância, ele consolida o papel de pai e consolida o apoio à mãe nessa fase. Então, para o pai, para o pai se sentir presente, existem algumas atividades, existem algumas necessidades que sempre a mãe coloca, puxa, eu sinto que o pai, nessa relação, ele poderia estar mais presente. De que forma esse pai poderia estar presente? Eu sempre digo que tem dois fatores fundamentais para favorecer o vínculo, que é a questão desse pai perceber a presença desse filho, o simples ato de tocar a barriga da mãe. É uma atividade que a mãe pode convidar esse pai para isso. Porque algumas mães fazem isso espontaneamente. Ah, vem aqui e sente o movimento do bebê. E esse movimento fetal para o pai é muito significativo. Porque ali, para ele, é o momento que ele se sente, de fato, que a vida está ali. A mãe, por si só, já sente isso desde o início. Porque ela está criando essa vida. Essa vida está dentro dela e ela sente fisiologicamente isso. Já o pai, muitas vezes, se sente um pouco nas margens dessa relação. Até por conta de uma questão cultural, ele se sente um protetor. O papel que geralmente ele assume nessa fase é o papel de protetor. E como protetor, ele fica mais nas margens. Ele está preocupado com os recursos financeiros. Ele está preocupado em dar apoio, através de recursos, para essa nova vida, para essa nova vida familiar. Mas é fundamental, nesse momento, o diálogo. O diálogo que, de alguma forma, essa mãe traga esse pai para perto. E não afasta. Porque a formação do vínculo do pai com esse bebê é diferente da mãe. A mãe já está... Aquele ser está dentro dela. Aquele ser amado está dentro dela. Ela está sentindo fisiologicamente e psicologicamente. Agora, esse pai não. Se esse pai não tiver essa acessibilidade, se não tiver a disponibilidade dessa mãe trazer o pai a pé para perto, esse pai, dependendo do seu conflito, da sua ansiedade, da sua preocupação, tende a se afastar dessa relação. Mas, por experiências, e alguns autores, eles enaltecem muito que esse período, diferente do que alguns dizem, é um período que fortalece a relação. Algumas pessoas podem se queixar, mas o meu marido está mais distante. Eu estou me sentindo mais distante. Aí são por outras questões. Mas, se essa relação de amor está consolidada e sempre foi consolidada, antes do período gestacional, essa relação só se fortalece. Por quê? Porque esse momento gestacional é o momento onde o casal demonstra a sua maturidade emocional. E é um momento especial. Tem que ter companheirismo. Sim. É assim, é um momento de diálogo. As transformações estão ocorrendo no corpo da mulher. A mulher, no primeiro trimestre, é óbvio que ela sente as mudanças corporais, sente alguns desconfortos. E isso, e aí o que ela precisa? Ela precisa se sentir amada nesse primeiro trimestre. Então, se nesse período, nesse primeiro trimestre, esse homem está muito ansioso, com muitas preocupações, referente ao trabalho, referente ao futuro financeiro dessa família, a tendência é o conflito, porque é o momento que ela quer o marido por perto. Principalmente nesse primeiro trimestre, que é o momento onde a mulher começa a sentir alguns desconfortos. Algumas não sentem tanto, mas a gente percebe que o período mais que ocorre, geralmente, os desconfortos é o período do primeiro trimestre. Passado o período do primeiro trimestre, segundo trimestre, as coisas começam a se ajustar. Esse homem passa a ter uma sentação melhor pela situação, ele passa a se perceber, ele passa a ficar com menos ansiedade, e esse casal passa a se curtir um pouquinho mais nesse segundo trimestre. Depois, no terceiro trimestre, é o momento do preparo, da preparação, o momento de você já começar a imaginar, começar a criar uma imagem mental sobre o seu filho. Então, isso é também, existe essa outra fase, que também, com o casal maduro emocionalmente, as coisas realmente acontecem de uma forma muito harmoniosa nesse período. E eu sempre digo o seguinte, que é importante que, no período gestacional, esse casal esteja bem alinhado, esteja bem em harmonia. Porque há uma tendência, tanto no homem como na mulher, de fazer as coisas acontecerem de uma forma positiva. Então, assim, a gente geralmente atribui, até pela minha linha de trabalho psicológica, eu sempre atribuo uma capacidade interior de superação. Você pode estar passando por dificuldades, tanto o homem como a mulher, mas eu não tenho dúvidas que esse momento é o momento chave de construção. É o momento onde você pode colocar todo o seu ímpeto, a sua vontade, que, nessa relação, que as coisas, elas tendem a acontecer de uma forma harmoniosa, e essa relação, ela só tem a amadurecer a partir desse momento. E, Apoã, se o homem tiver alguma resistência, o pai tiver alguma resistência de se envolver, como que a mulher pode fazer para envolver esse futuro pai, nesse período gestacional? Que atitudes ela pode ter para envolver o homem na gestação, para ele estar mais presente, para ele participar mais? Alguns autores, eles relatam que uma das atividades fundamentais, nesse período onde ocorre essa resistência do homem, uma das coisas fundamentais é o diálogo. A partir do momento que vocês passam a discutirem, conversarem sobre as suas diferenças nesse período, as suas fantasias, as suas preocupações, as suas ansiedades, elas precisam ser conversadas. Tanto o homem como a mulher precisam se sentir a vontade de colocar isso para fora. Às vezes, a mulher, ela acha que está criando o filho sozinha, mas ela não está. Às vezes, por uma questão cultural, o homem se coloca numa posição que, não, a minha responsabilidade é dar o sustento para essa família, e não é bem por aí. E, muitas vezes, a mulher até aceita essa condição, de que, de fato, o papel dele é esse, e se percebe sozinha, porque ela quer um carinho, ela quer se sentir amada, só que o homem está com mil preocupações, e ela, por uma questão cultural mesmo, aceita essa condição, mas sofre calada. Mas não, hoje a nossa postura, a postura do homem, está mudando. Há um tempo atrás, a responsabilidade, a questão do profissionalismo, era toda relacionada ao sexo masculino. E hoje as coisas estão mudando. Hoje a mulher que está nesse período e precisa trabalhar. A mulher está se inserindo no campo profissional. Então, os papéis, eles estão se invertendo. Então, hoje a gente já percebe que alguns pais passam, e é natural que ajudem na criação, ajudem nesse momento, desde a preparação do quarto do bebê, até a questão mesmo de você dar um imparo, dar um carinho para essa mulher, porque, às vezes, o homem se sente excluído. E nas consultas também, eu acho que ver aquele momento da ultrassom, ouve o coração sem atender. O ultrassom é fundamental, porque o ultrassom é um momento onde ambos vão estar ali vendo a carinha do bebê, vão estar compartilhando desse momento. E é um momento importante, porque depois que ambos compartilham as informações sobre a gestação, e a imagem do bebê, é legal, porque depois desse momento, o casal passa a discutir essas questões. Ah, olha aqui, as informações a gente soube junto, a gente passou a ver junto. Então, agora a gente realmente começa a imaginar, principalmente o homem, começa a imaginar essa criança no meio. A mulher, muito mais cedo, ela já percebe a presença desse novo ser. O homem, o momento de vínculo, ele é mais tardio. Mas chega um momento, nesse período de nove meses, que esse homem passa a perceber, sim, que é um bebê, que não é uma brincadeira, que não é uma fantasia, que é de verdade, que ele é pai, Agora, a mulher, ela sente isso desde cedo. Já o homem, ele sente isso mais tardiamente. Mas o ultrassom é fundamental, porque é o momento de cumplicidade, onde ambos percebem esse momento junto. Somos pais. Então, assim, é importante, é um dos, é uma das, eu sempre sugiro, duas coisas, a questão do toque, desse pai sentir, tocar a barriga da mãe, sentir os primeiros movimentos fetais, e também o ultrassom, que é um momento importante para fortalecimento desse vínculo. Se ele está resistente, o ultrassom e a acessibilidade dele, a quebra de resistência através do toque e do carinho, facilita ele romper esse mecanismo de defesa, ele, por se sentir excluído, por se sentir à margem, porque na fantasia dele é apenas o protetor, a partir do momento que a mulher facilita essa aproximação do homem na gestação, ele rompe essa resistência, e ele passa a fortalecer o vínculo pelo bebê. Bom, lembrando para quem chegou agora, que o bate-papo de hoje é com o psicólogo, Apoan Karasiak, a gente está conversando sobre a importância do pai durante a gestação e também no período de pós-parto. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, é só deixar a sua pergunta nos comentários, que o Apoan vai responder durante o nosso bate-papo. Quando a gente publicou o que teria o bate-papo, uma leitura deixou uma pergunta, ela não tem muito a ver com o assunto, pode um pouquinho, mas acho legal a gente dar uma dica para ela. A Lorena, ela comentou o seguinte, Minha licença acaba mês que vem e vou voltar a trabalhar. Como faço para me sentir um pouco mais tranquila? Nossa, é uma situação bem difícil, porque justamente por essa mudança, há um tempo atrás, a mulher se dedicava totalmente à maternidade, e hoje com a inserção da mulher no campo de trabalho, ela se vê nesses dilemas. Como se sentir mais tranquila nessa situação? É muito difícil, porque é um momento que você se afasta, você tem uma ambivalência nessa relação, você e o bebê é um só, para a mãe é muito difícil fazer essa diferença, essa distinção, mas ela se vê numa situação, muitas vezes, de repente, recorrer aos familiares, a própria mãe, ou alguém próximo, para que fique com o bebê. O que a gente sempre orienta, é que as empresas, ainda não teve uma mudança de mentalidade com relação a essa questão, mas algumas empresas, são poucas ainda, têm um preparo nessa questão. Existem alguns espaços para essa mãe, espaços para o bebê, em algumas empresas, mas isso é algumas empresas, são poucas, É ainda uma exceção. É uma exceção, mas é uma tendência, há uma necessidade hoje, uma discussão em relação a isso. Até que ponto, os empresários, as empresas, elas não poderiam também olhar para essa questão, e favorecer esse espaço para a mulher. Agora, é difícil se sentir tranquila, numa situação dessa, mas, hoje, o que a gente percebe, é que realmente, acabam por recorrer, às pessoas mais próximas, geralmente, à própria mãe, aos próprios familiares, para que realmente, acolham, a mãe nessa situação, porque ela precisa trabalhar, e é inevitável, que a situação, ela possa ser diferente, dependendo do lugar, onde você trabalha. Bom, vamos voltar ao assunto, a gente está conversando hoje, da importância, do papel do pai, durante a gestação, e também durante o pós-parto, tem uma pergunta aqui, da Valesca, ela falou, tenho um bebê de 10 dias, como posso incluir, o meu marido, nas tarefas, como ele pode me ajudar? É, o marido, geralmente, nessas horas, foge, algumas vezes, e ela fala assim, não, de que forma, a responsabilidade, é dos dois, a tendência, está mudando, hoje, a maternidade, é importante, mas, e a paternidade? Eu não sei, o caso específico, desse marido, por que esse marido, de alguma forma, não pode estar ajudando, mas, assim, a recomendação, é sempre de que essa mulher, primeiro, dialogue com ele, converse com ele, explique a situação, em um momento, às vezes, até por uma questão, de orgulho, a mulher se intimida, a colocar algumas questões, que precisam ser conversadas, olha, está difícil para mim, eu preciso da sua ajuda, e às vezes, até para evitar o conflito, depende muito da personalidade masculina, depende muito desse homem, de quanto ele está disposto a ajudar, porque, muitas vezes, a gente não faz milagre, muitas vezes, esse homem, ele teve uma experiência, de infância, o qual, o pai, ele não era participativo, culturalmente, para ele, não faz sentido, ele estar ali, ajudando essa mulher, então, é muito difícil, é muito complicado, você realmente, trabalhar essa ideia, na cabeça do homem, que muitas vezes, por uma questão cultural, e pela sua própria experiência, de paternidade, na sua infância, não tem o pai presente, não foi o papel do pai, então, a mudança de conceito, a mudança de mentalidade, em relação a essa questão, é muito difícil, mas, assim, o caminho é o diálogo, até que, e lógico, às vezes, eu sempre digo o seguinte, tem as relações, a relação conjugal, é uma relação de amor, é uma relação, onde precisa existir clareza, e não existe tabu, não existe nada, que a mulher, tanto a mulher, como o homem, não possa falar, numa relação, porque é preciso, expor algumas coisas, nessa relação, não pode dar espaço, para a hipocrisia, dentro dessa relação, é preciso dar verdade, nessa relação, então, e uma verdade, precisa ser colocada, de uma forma carinhosa, também, é óbvio, que às vezes, a questão, ela pode envolver, uma discussão, mas, o objetivo maior, é o que é a cumplicidade, não é a discussão, né, pode ser que exista, aí, um ápice de conflito, o homem não queira entender, ele está super aterefado, com seus trabalhos, ele pode alegar, que não tem tempo, mas, isso pode denotar, uma própria, a própria ansiedade, do homem, porque, é o momento fundamental, né, para, eu sempre digo assim, puxa, passa muito rápido, né, passa muito rápido, então, está com, quanto, dez dias, né, é muito rápido, daqui a pouco, está com um mês, dois meses, três meses, de repente, o diálogo, ele pode se dar, dessa forma, daqui a pouco, é um adolescente, né, então, assim, a mulher, precisa ser um pouco compreensiva, porque, às vezes, o homem ainda não está presente, por pura ansiedade, não é porque ele não quer, é porque ele está ansioso, porque as preocupações dele, são outras, e ele está dando mais margem, a preocupações, do que, a própria necessidade, de estar presente, nesse momento, e estar compartilhando, dessa felicidade, junto com ela. Bom, a Ana Carolina, ela falou o seguinte, e quando os pais, não estão mais juntos, como a mãe, pode tentar aproximar, este pai? Pois é, é o momento, que a mãe, a mãe assume o papel de pai, né, então, é pai e mãe, né, então, assim, de que maneira, ela pode, o que? Aproximar esse pai, mesmo ele não estando junto, como que ela pode, fazer com que os dois, tenham uma relação legal, enfim, aproximar os dois? É, aí também envolve uma questão, de compreender melhor, né, as nuances, dessa relação, com esse homem, né, se é uma relação, onde, vocês têm, uma, uma conversa, a relação, uma relação saudável, eu acho que, a melhor forma, de você, fazer com que, esse homem perceba, a sua importância, mesmo afastado, mesmo separado, é, de repente, de vocês delimitarem, a questão de visitas, né, eu não sei por quanto tempo, né, tem a, a criança não falou, mas, assim, a questão de visita, sempre compartilhada ou não, é importante, né, porque esse homem, ele só vai ser participativo, a partir do momento, que se estabelecer, de alguma forma, uma relação de visitas, né, ainda que os dois não estejam, no mesmo espaço, é, físico, né, mas é possível, né, que vocês se alinem, né, se combinem, encontros, né, de forma que o homem possa também estar com essa criança, e possa realmente, é, interagir, né, porque é importante, viu, é importante que esse homem, ele tenha um contato com essa criança, o vínculo da mãe, é muito mais forte, o do pai, ele precisa ser construído, e ele só é construído, quando essa mãe facilita, porque, às vezes, por uma questão, é, de dificuldades, da própria, da própria mulher, ela não facilita esse processo, agora, existe também, homens, que muitas vezes, até por conflitos internos, ou por não terem uma, uma, não terem tido uma, uma identificação com a paternidade, eles, naturalmente, eles se afastam, né, por quê? Porque, às vezes, na sua própria infância, se for resgatar alguns valores, e algumas ideias anteriores, eles carregam uma imagem negativa, de família, e isso prejudica, o vínculo dele, com a construção dessa nova família. Tem até uma pergunta, acho que entra nisso, a Javeline Silva, ela está falando o seguinte, meu marido nunca teve carinho do pai, você acha que isso pode influenciar ele, no carinho pelo filho dele, que está para nascer? Se ele, pode, pode, no fato, pode, mas isso não é delimitador, né, mesmo que o pai, ele não tenha, às vezes, a questão, a questão, ela se supera, né, justamente, pelo fato, não ter tido carinho, esse homem pode, de repente, demonstrar total carinho pelo filho. Porque ele sentiu falta disso, sentiu falta disso, e ele encara isso como um desafio na vida dele, né, porque para ele é muito claro, né, para ele, ele sentiu muito isso. E isso não é um delimitador negativo, pelo contrário, ele quer, ele coloca isso como combustível na vida dele, para ele se superar, né, algumas experiências mostram o contrário, né, geralmente o homem que teve a falta da, da participação do pai, ele tem, tende a ter uma paterna, um papel, né, ou se passa a exercer a paternidade, de uma forma muito ausente. mas, a gente está falando do pai, mas também a questão da mãe, né, como é que esse homem percebe a questão de maternidade, como é que foi a maternidade, como é que ele percebia a sua própria mãe na infância, né, isso também é fundamental na criação de vínculo com essa nova família, né, porque dependendo da experiência, da experiência que esse homem teve, e se essa mãe não foi suficientemente boa para ele, né, a ponto de dar o carinho necessário, o vínculo necessário, esse homem, ele pode também, decorrente de conflitos e de complexos, se afastar dessa relação entre mãe e filho, né, por uma questão puramente inconsciente, que precisa ser trabalhada por esse homem, num processo terapêutico, para que ele realmente consiga elaborar esses conflitos, né. Bom, tem a pergunta agora aqui da Raelle, ela falou, e no meu caso, estou grávida e estou separada, como faço para o pai ser mais presente? A necessidade da mãe, né, separada, de ter um carinho, de ter alguém presente, alguém que dê apoio, né, a gente percebe, assim, na fala dessas mulheres, de que há uma necessidade de proteção nessa fase, eu não sei que, se for no primeiro trimestre, isso é muito mais forte, né, essa mulher tem muito mais necessidade dessa presença, agora, a gente sente, né, que realmente as mulheres, muitas vezes, né, se sentem pouco paradas, né, em algumas situações. Como trazer esse homem? Primeiramente, né, essa mulher, ela precisa se sentir feliz, ainda que esteja passando por dificuldades, esteja ainda muito focada nessa necessidade do homem, ela não tem a dúvida que esse é o momento onde a energia dela, toda a energia dela está voltada a quem? Ao bebê. Então, ela precisa valorizar isso, né, ela precisa, primeiramente, não buscar maneiras de trazer esse homem para perto, mas se cuidar, se perceber como mulher, perceber as suas transformações, curtir essa gestação, ainda que não tenha o apoio paterno. Porque esse apoio, essa ausência paterna, muitas vezes, não se deve à vontade dela. Às vezes, é por puro conflito, por pura preocupação, por pura perturbação do próprio homem, que se alguma forma se afastou. Agora, essa mulher, ela precisa, primeiramente, olhar para si mesma. Eu sempre digo o seguinte, no momento de conflito, no momento conjugal, é necessário que ambos depositem a energia de amor, primeiramente, sobre si. É preciso se amar, primeiramente, e depois, lógico, a aproximação do em, da outra pessoa, ela é natural. A partir do momento que você se gosta, a partir do momento que você se ama, a partir do momento que você está curtindo esse momento, é natural que a sua própria atmosfera psíquica, a sua própria emoção, de alguma forma, é criativa uma atmosfera positiva em volta de você. E isso atrai tanto os seus familiares, como pessoas próximas. É óbvio que, se tiver que realmente esse homem fazer parte desse momento, ele vai fazer parte desse momento. Agora, se é uma dificuldade, uma resistência dele, a qual você não encontra, nenhuma, de alguma forma, nenhum artifício para trazê-lo de volta, é preciso, primeiramente, olhar para si. É, assim, óbvio que é preciso olhar a fundo, né, essa questão, ver o que, o que, o que, o que, distanciou esse homem nessa relação, para poder a gente pensar em, de forma assim, trazer, é, a presença dele de volta. Mas não se preocupe com isso, se preocupe em curtir esse momento, aproveitar esse momento, e a gente sempre sabe que, entre as pessoas próximas, sempre tem uma figura masculina, que dá o apoio necessário nesse momento, né. Pode ser até o seu próprio pai, se, se for no caso. Bom, lembrando que o bate-papo de hoje, é com o psicólogo, o Apolo Karaziak, a gente está conversando sobre, a importância do pai, do papel do pai, durante a gestação, e também durante o pós-parto. E, se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, é só deixar sua pergunta nos comentários, que a gente vai responder ao longo do bate-papo. Ó, tem um comentário aqui, na verdade, não é uma pergunta, da Dominique. Ela falou que o esposo dela, ela sempre acompanha ela, nas consultas de pré-natal, às vezes ele tem mais dúvidas que ela, e é super interessado em saber de tudo. É uma atitude bem legal dele, né, ela sente esse companheirismo. E esse comportamento é muito comum, né, hoje os homens, eles estão mudando, a situação hoje mudou bastante. Antigamente, era aquela divisão, né, entre a maternidade, a paternidade, o homem preocupado com a questão de recursos, essa mulher preocupada no desenvolvimento da criança, hoje os papéis sempre vão ter, né, hoje os homens, eles estão fazendo os papéis que antes eram atribuídos às mulheres, e as mulheres fazendo os papéis que antes eram atribuídos ao homem. Isso é muito legal, né, porque é isso mesmo, né, a partir do momento que ele passa a ter essa iniciativa, ele passa aí a criar o vínculo necessário, né, e o vínculo necessário para o bebê é para a sua mãe, né, é aí que se define a questão do sucesso e da alegria e da boa relação familiar, né. Às vezes a gente, infelizmente, a gente percebe ainda que existem pais e mães se separam, que têm algumas dificuldades, né, na relação familiar, mas a partir do momento que esse pai, ele toma a iniciativa, né, de colocar a sua... e com vontade e de uma forma espontânea, né, pelo que ela comentou, ele é participativo, então isso só demonstra o sucesso do futuro, né, não só nesse período gestacional, mas depois, né, no desenvolvimento dessa criança, na sua fase da adolescência, ambos vão ter estruturas emocionais para lidar com qualquer eventualidade que possa ocorrer na vida familiar. Justamente por quê? Porque existe essa vontade, né, existe essa vontade de ir tanto um como o outro, fazer parte dessa família, né, cada um no seu papel, ele como pai, ele como mãe, eles colocam a sua energia para esse momento. Agora, é preciso ser... esse movimento, ele precisa ser espontâneo, né, e a gente até sabe, a gente percebe muito que o papel do homem, ele mudou bastante, né, ele está participativo mesmo, e isso só tende a melhorar o futuro dessa família. Bom, a Iliana fez uma pergunta aqui, não é relacionada ao tema, mas acho legal a gente dar uma dica para ela, é a Iliana Modines, ela falou, é normal a grávida ter medo na hora de ganhar o bebê? Se é normal ela sentir medo na hora de ganhar o bebê? É normal. A gente... Esse é um período que... É óbvio que existem ansiedades, existem preocupações, né, como que... Assim, é natural que existam essas preocupações, algumas preocupações absurdas, assim, né, de ideia, como é que vai ser, será que vai ser normal, será que vai ter alguma discussão, algum probleminha. Agora, precisa focar no pensamento positivo, né, referente ao futuro, né, então, assim, não tem que dar vazão para esse tipo de pensamento, pelo contrário, você tem que curtir, você tem que realmente conseguir colocar na sua mente o sucesso, né, da gravidez. E a tendência é que as coisas aconteçam de uma forma maravilhosa, de uma forma harmoniosa mesmo, né. Bom, voltando ao tema, hoje a gente está conversando aqui com o psicólogo Apan Karasiak, a gente está falando sobre a importância do papel do pai durante a gestação e também durante o pós-parto, se você tiver alguma pergunta, é só deixar ela aí no comentário, que o Apan vai responder durante o nosso bate-papo. Bom, Apan, e o que o pai pode fazer para ajudar no pós-parto, depois que o bebê nasceu, para ajudar essa mãe, quais atitudes ele pode ter para ajudar ela? Banho, além das emocionais. Banho emocionais. Exatamente. É, o... É esse momento, o banho, né, o pai realmente, ele pode, ele tem que ser participativo nesse momento, ele tem que estar em contato com essa mulher, com esse momento que é especial, não só para ela, né, tem que ser especial para ele mesmo. Então, de que forma ele pode colaborar? Ele tem que, às vezes, nesse momento, deixar das preocupações, a questão do trabalho, porque, muitas vezes, o que que se sobrepõe à necessidade da participação dele? É a questão da... Ah, eu preciso trabalhar, eu preciso trazer recursos, eu não tenho tempo para ficar com você nesse momento. Esse momento... E aí, é uma... é um auto-engano, né, porque a mulher, né, hoje em dia, tem a mulher hoje no campo profissional e ela está se virando. E ela está... Ela tem que estar presente tanto no trabalho quanto na vida do bebê. E por que não o pai, nesse momento, não também comece... É, não dispensar também a energia nesse sentido. De repente, tudo bem, você tem os seus afazeres, você tem as suas atividades, mas essa mulher também, muitas vezes, tem as mesmas atividades que você e ela se dispõe, né, nesses momentos a dois. Então, não existe tempo. Tempo a gente faz, tempo a gente constrói. Então, assim, de que forma? A primeira iniciativa é do homem. Ele precisa tomar consciência, deixar de lado os seus preconceitos, as suas ideias, os seus valores, né, que o homem precisa trabalhar e a mulher cuidar do filho, tirar esses conceitos que são antigos e começar, de alguma forma, a dividir essas tarefas. As mesmas tarefas que eram divididas no momento que você estava... que não existia um filho, serão as mesmas tarefas depois que vem o filho. Porque, de repente, o pai é subparticipativo, né, no momento anterior, né, quando não se tinha um filho. E depois passou a não ser mais. Não, vai ter... É preciso continuar. Principalmente porque tem um novo... Tem um filho, tem um novo serzinho ali, amado pelos dois. Então, essa... Essa divisão de responsabilidade, essa responsabilidade precisa sentir... Ser sentida igual, tanto para o homem, quanto para a mulher. Então, é preciso esse esclarecimento, esse diálogo nesse sentido. Olha, as tarefas, elas hoje em dia são divididas. Né, está difícil para mim. Você pode fazer dessa forma, você pode fazer daquela forma. Então, ali, é no diálogo, é na conversa, é na conciliação, que as coisas vão se alinhando e as coisas vão também se harmonizando em consequência desse diálogo. Bom, algumas mães, nos primeiros meses, elas mesmas acabam afastando um pouco o pai por achar que ele vai fazer errado, por achar que ele não sabe fazer, que só da maneira dela está certa. Como que a mulher pode fazer para se sentir segura quando o pai estiver fazendo ou a atividade, enfim, dar banho, ou dar mamadeira, alguma atividade com a criança e também não deixar o pai excluído, né? Sim. É, primeiro a mulher precisa abandonar essa crença do que o pai não sabe, o pai não consegue, o pai é desajeitado, porque se existe essa crença, natural que a dificuldade se prevaleça. Agora, abandonar essa crença também é um exercício da mulher, porque a mulher é responsável pela acessibilidade do homem, pelo contato do homem com o filho. Assim como, lógico, a responsabilidade nessa questão sempre envolve os dois. Nunca a direção tem uma mão única, né? A proximidade de ser pai se deve tanto à mulher quanto ao homem. A responsabilidade é de ambos. Então, primeiramente, abandonar essa crença que o homem não sabe, que o homem é desajeitado, mas ele é pronto. Se você afirma, se você afirma que ele é desajeitado, que ele não pode, é natural que, inconscientemente, você boicote esse homem em várias tarefas. Então, assim, e aí ocorrem as contradições. A mulher não entende por que o homem não faz parte dessa relação. Não entende porque, muitas vezes, nem percebe as coisas. Na sua fala, no seu cotidiano, muitas vezes, na sua fala, ela está afastando. Só que, de forma inconsciente, ela não percebe. E aí se queixa. É uma contradição, né? Porque, ao mesmo tempo, ela quer ir próximo, ele não participa. Mas ela também não percebe que ela mesmo tem algumas crenças que dificultam essa relação. e essas crenças, elas são expostas de alguma forma ou de outra. E ele percebe. E a gente sente isso. Às vezes, a gente precisa falar. Às vezes, a própria relação já demonstra. A gente, quando conhece, tem uma intimidade com uma pessoa, às vezes, você não precisa nem falar que não é para mim estar aqui. Eu já sei. Então, às vezes, o homem, ele se sente excluído nem pela fala. Às vezes, até pelo gesto e pelo comportamento da mulher. Agora, é óbvio que isso não é uma responsabilidade apenas da mulher. Envolve também a iniciativa desse homem nas tarefas. E mesmo que exista a resistência por parte da mulher, esse homem precisa fazer prevalecer também a sua vontade de ajudar. Se é que existe. Porque a gente sabe que, às vezes, o homem, ele não se sente disposto a ajudar. Bom, lembrando que o bate-papo de hoje é com o psicólogo Apoan Karaziá, que a gente está conversando sobre a importância da participação do pai durante a gestação e também durante o pós-parto. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que o Apoan vai responder. Mas deixa logo que o bate-papo já está chegando ao fim. Então, esse é o momento para você deixar a sua pergunta que daqui a pouquinho a gente já vai finalizar. Bom, Apoan, e como que o pai, ele pode estreitar o vínculo dele com o filho? É importante que tenha um momento só pai e filho sem a mãe? Principalmente quando ainda é bebezinho, mas depois quando a criança vai ficando maiorzinha? É, o momento, o momento, ele é familiar. A questão de vínculo, a questão do fortalecimento de vínculo entre pai e filho, é óbvio que ocorrem algumas intimidades, né? O momento onde é ele, o filho e o pai. mas eu sempre digo que os papéis eles têm que ser compartilhados, né? Porque a relação pai, mãe e filha é uma tríade que precisa ser vivida junta, né? De alguma forma, mesmo que você não esteja com o seu marido, né? Vocês sejam separados, mas é preciso existir de alguma forma uma proximidade, uma harmonia nessa tríade, ainda que ambos não vivam juntos, de forma que no momento que vocês passam a viver essa vida familiar com força, com energia, com amor, as coisas elas melhoram tanto pra um quanto pra outro. A questão de vínculo se fortalece, a questão do diálogo se fortalece, o ajuste de conflitos, Muitas vezes os próprios conflitos internos que esse pai teve na própria infância, eles podem ser superados com a natureza e com a harmonia dessa relação, porque existem alguns de dados que diz, né? você vai ser pai e você vai saber como é que é, né? E é meio por aí, né? Às vezes a pessoa foi um péssimo exemplo, né? Como filho, né? E depois o pai se supera, né? Então isso daí também é a questão de vida, né? Entre a relação de pai e filho, ele, ela fortalece e faz com que a própria pessoa supere os seus conflitos de infância, né? Mas precisa ter disponibilidade, precisa ter vontade, momento de intimidade, é espontâneo, é natural, mas não é necessário, né? O momento, eu acho que o necessário é ter harmonia nessa tríade, né? Mãe, pai e filhos. É preciso existir harmonia nessa tríade, porque se existe harmonia nessa tríade, automaticamente, as relações de intimidade com esse pai e com esse filho vão ocorrer, né? Vão ocorrer de uma forma saudável, gostosa, onde o filho vai se sentir à vontade, depois lá na frente, como adolescente, de expor, né? Situações íntimas do pai, por quê? Porque tem confiança, né? Agora, essa confiança, ela só existe, só nasceu por quê? Porque essa tríade, ela foi, de alguma forma, sempre foi forte, né? Então, é natural, se essa tríade é forte, esse filho se sente seguro, tanto na relação com o pai, quanto na relação com a mãe, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje, ele está chegando ao fim, mas depois vai ter uma matéria completa no blog da Grão de Gente, é só acessar, se você tiver mais alguma dúvida e quiser ver esse bate-papo na íntegra, os principais tópicos, vai ter uma matéria lá no blog, é só acessar www.bloggrãodegente.com.br e também depois o vídeo fica disponível aqui no Facebook e quem tiver mais alguma dúvida e quiser te procurar, como que faz? É, pode entrar em contato, hoje um meio de contato é o Facebook, né? Você pode acessar o Espaço Psicológico, o Facebook, o Espaço Psicológico, ou pode me encontrar no meu perfil pessoal, né? Vai ser fácil, pelo meu nome, sobrenome, você digita lá, você vai encontrar, quiser fazer pergunta, pode mandar a mensagem, eu vou estar respondendo, ou então pode mandar a mensagem para a minha página que eu pessoalmente vou estar respondendo, sem problema algum, é Facebook barra Espaço Psicológico e ou no meu perfil pessoal, a Polana Caraziada. É, o perfil que está marcado aí no link da transmissão ao vivo. Bom, semana que vem tem mais transmissão ao vivo, vai ser na segunda-feira, a gente espera vocês, espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje. Até mais! Até mais!